O Uniesp paga. Estude nas faculdades do grupo educacional Uniesp por meio do novo FIES, sem pagar nada e sem fiador. Quer dizer, eles pagam financiamento e depois você paga a faculdade, ok? E aí eles foram pra isso. E agora estão com a dívida. Olha o pepino. Assista o drama dessa rapaziada. Vamos ver lá no ABC Paulista. Este grupo representa centenas de alunos que lutam para manter o nome limpo. Depois de concluir o curso superior, eles têm recebido cobranças até então inesperadas. A promessa inicial era que a própria faculdade quitaria a dívida do FIES para quem prestasse serviço social, tivesse boas notas e atingisse a média nacional na prova do Enad. Foi o que Luana fez. Agora a gente espera que a Uniesp compre qual parte deles, né? Que era arcar com o FIES. O FIES, programa do governo, criado em 99, financia a graduação para que o aluno só comece a pagar o saldo devedor depois de um ano e meio de formado. As vítimas reclamam que só escolheram o grupo educacional Uniesp porque foram atraídas pelas vantagens da propaganda Uniesp Paga, o que significa que a faculdade sairia de graça. Então assim, você se formaria na faculdade e ao final da carência do FIES, que eram de 18 meses, eles pagariam o nosso FIES. Então automaticamente todo mundo foi chamado por isso, inclusive eu e o meu marido na época. Outras promessas não foram cumpridas. Nós ficamos assim muito empolgados até então com a proposta inicial de um curso acadêmico e também dessa proposta de ganhar um tablet, ganhar na verdade viagem, vários cursos de línguas. Então assim, são várias propostas que eles prometeram para nós e nenhuma delas foi cumprida. Segundo o folheto da promoção, a única despesa dos alunos seria a amortização dos juros do financiamento. A nossa responsabilidade como aluno era estar pagando os 50 reais trimestrais. Em nota, a Unesp disse que a promoção realizada pela instituição dependia do compromisso universitário com as cláusulas do contrato e quem atendeu a essas especificações conseguiu a bolsa. Mas os alunos denunciam que esse contrato com as determinações que deveriam ser atendidas só foi entregue no terceiro ano de curso. Anderson iniciou o curso de administração em 2012, mas o contrato só saiu em 2014. O início deles era chamar a atenção dos alunos. Chamaram os alunos para ir na faculdade e eles conseguiram. E aí depois a voz não conseguiu assumir. Os alunos reclamam que por isso não tiveram condições de concluir o que era pedido. E mesmo quem atendeu a todas as determinações não conseguiu a liberação da cobrança. Se nós desistíssemos do curso, nós éramos responsabilizados por pagar o FIES. A faculdade já não se responsabilizava mais em pagar o FIES. Vocês ainda tinham a esperança de que tudo daria certo até o final do curso? Sim. Através das promessas que eles fizeram, nós tínhamos a garantia que a faculdade ia pagar a nossa faculdade, nosso curso, nossa graduação. O advogado de alguns estudantes entende que a propaganda foi enganosa. Você estuda na faculdade e não paga nada. E aparentemente a faculdade não teria lucro nenhum com isso. E aí posteriormente mudaram a regra para que eles pagassem. E aí eles ficaram com todo o lucro. O Ministério da Educação diz que o contrato de adesão do FIES não é responsável pela publicidade feita pelas instituições. Bom, reportagem que acaba de chegar agora.